Música 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 E vamos comer a lo deves que nos usa o vaca pola Por favor, picare com primores Picare com primores E o de um truco de bichuelas, frutas malas, no chalecas, cabrenches Com café e com leches Com café e com leches Com leches, com o coche, que tem que estar a Guatatuma Por favor, picare com primores Que rico, picare com primores Pico Power E com o coche E com o coche E com o coche E com o coche A ver, ahí, a suda, por favor, ponga a mi en la mesa E com o coche 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 Ai, nami, que este cielo no te va Ai, papi, não sei, mas eu vou para lá E me envuelto com matei, que nada, li, li Topi, sozilli Guacamole Guacamole, sim, senhor A ver Vamos, li, li Paparapapa, paparapapa Guacamole 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 Obrigado. Obrigado.